Concurseiriano e concurseiriano no meu Brasil A gente volta novamente E agora a gente vai começar a aula 1 da lei orgânica Do município de Conselheiro Lafayette O concurso tem muitas vagas A banca é essa aqui que você está vendo aí na sua tela A IBGP Tem muitas vagas aqui Se você der uma olhada no edital Você vai perceber que tem para professor, para médico Nível fundamental completo Nível fundamental incompleto Você dá uma lida no edital Que você vai escolher aqui o seu cargo Então tem bastante vagas Tem vagas bem legais para você poder pegar a sua Tem para cadastro de reserva também Então a gente vai dar essa aula aqui A gente vai pegar essa parte aqui Lembrando que A parte de legislação Que é a que a gente vai dar aula aqui É só nível médio e nível superior Nível fundamental incompleto ou completo Não tem legislação O que que nosso canal é aqui? Nosso canal A gente criou esse canal Justamente para ajudar os concurseiros Nessa jornada E até a aprovação O que que a gente faz? A gente percebeu A gente percebeu Que o método de estudo O melhor método de estudo É fazer questões Nada vai superar fazer questões Você pode ler A lei Você pode assistir a aula Mas nada vai superar as questões Então o que que a gente faz? A gente cria questões A gente cria questões sobre demanda Beleza? É o único canal Que você vai ver Geralmente eles dão uma aulinha Ali para você Ficar com gostinho Depois eles vão Vender o curso Né? Ou vender o material Já pronto Aqui não Aqui você escolhe O que que você quer Tiago Eu quero 50 questões De português A gente vai pegar tudo isso daqui E vai criar as questões para você Tiago Eu quero só do meu Da minha A parte específica do meu cargo Aí a gente vai pegar aqui Por exemplo Auxiliar administrativo A gente vai pegar isso aqui E vai criar 50 questões Então nós somos O único canal no Youtube Voltado para esse segmento Que cria as questões De acordo com a sua demanda Pô Tiago Eu quero o completo Português Raciocínio lógico Informática Conhecimento gerais Legislação E conhecimento específico Você faz? A gente faz também Tá? Aqui a gente vai dar Uma aula completa Da lei orgânica E do estatuto do servidor Que é a parte de legislação Que é essa parte aqui A gente vai dar Uma aula completa Mas não é uma aula Com todos os artigos A gente vai pegar Os artigos mais cobrados E vai passar para você Você vai chegar na prova Preparado Pelo menos na parte De legislação E aí se você quiser A gente tem Questões Que você pode solicitar É diferente Tem canais Que já tem as questões Prontas E você solicita lá Qual é o O que ele tem lá Disponível Aqui não Aqui você pode Montar o seu pacote Tá? Aqui você pode montar Pô Tiago Quero português E legislação só Beleza? Pô Tiago Na parte de legislação Tem a parte aqui De estatuto De servidor De lei orgânica E de conhecimento Da lei brasileira De inclusão Posso fazer 50 de cada 50 de estatuto 50 da lei orgânica 50 Posso A gente faz também Tá? Então você pode Inclusive pegar Um tema Do seu Do seu Conteúdo programático E criar questões Só daquele tema Beleza? Então você tem Essa flexibilidade Aqui na sua Questão de concursos Beleza? Então a gente vai Te dar uma aula Aqui de estatuto De servidor Hoje a primeira aula É da lei orgânica A gente vai dar Uma aula aqui Do estatuto De servidor E da lei orgânica Uma aula Com todos os artigos Mais solicitados Mais solicitados Por bancas De concurso E aí se você Quiser solicitar As questões O nosso whatsapp Vai ficar aqui embaixo Você entra em contato Com a gente Pelo whatsapp E aí a gente Libera pra você O material Aí a gente vai Montar o material De acordo com o material Que você montar A gente já te passa O preço ali na hora Tá? Ah Tiago Só quero legislação Não tem problema Só quero português Não tem problema Eu quero completo A gente monta Beleza? Agora sim Só uma ressalva Existem Existem cargos E a gente não consegue Fazer As questões específicas Porque é um cargo Que tem que ter Conhecimento específico Do cargo, né? Por exemplo Vou colocar aqui Procurador jurídico Já é um cargo Que precisa ter Um conhecimento jurídico A gente faz O que a gente pode Aqui, né? Direito processual civil Então é um Um cargo Mais específico E talvez A gente não encontre Uma referência Pra criar Essas questões Então é um cargo Que a gente vai Dispensar Então Você vai entrar Em contato A gente vai verificar A viabilidade Se há possibilidade As questões As outras matérias Tudo bem, né? São matérias genéricas Português De raciocínio lógico A gente consegue criar Você entra em contato Verifica se há viabilidade Pra gente poder Realizar a criação Ah, Thiago Eu tô fazendo pra médico Tem como criar? Tem Não tem? Beleza Brasil Aí a gente faz Só as questões genéricas Valeu? Então Se você gostar Dessa aula Deixe o seu like Aqui embaixo No vídeo Deixe também O seu comentário Se você quiser Uma aula 2 Deixe o comentário Assim Hashtag Aula 2 Pra gente entender Que esse conteúdo É relevante Pra vocês E O nosso O nosso contato Vão ficar aqui Na descrição WhatsApp Instagram Inclusive Segue a gente Aqui no nosso Instagram Tá? Só questões de concursos O link vai ficar Aqui embaixo também Deixe o like Se inscreve no canal Também pra você Receber as atualizações Quando a gente postar Uma aula nova Ok? Então a gente vai começar Aqui pelo Pela lei orgânica Do município O que é a lei orgânica? O que é a lei orgânica? A lei orgânica É o A constituição Do município Digamos assim Existe A nossa Lei maior Que é a constituição federal E a lei maior Do município É a lei orgânica É a lei que vai Falar pra você Como é que o município Funciona Quais são as competências Do município Quais são as competências Do prefeito Quais são as sessões Quando que acontecem As sessões As CPIs Os vereadores Quem é o poder legislativo Quem é o poder executivo Quais são os símbolos Do município Quais são as atribuições Do município O que é competência Só do município E da união Competência privativa Competência comum Então você vai entender Nesse documento Como é que funciona O município Os princípios Enfim O que o município Tem que fazer O que o prefeito Quais são as atribuições Do prefeito Sessão legislativa Quando que acontece Quais são os períodos Enfim Você vai entender tudo Com a aula que a gente Dê pra vocês aqui Beleza Então o artigo 1 Ele vai dizer o seguinte Ele vai dizer que O município de Conselheiro Lafayette Integra A República Federativa do Brasil Eu tô pulando Porque assim fica melhor Pra você entender O município Ele integra A República Federativa do Brasil Quem é a República Federativa do Brasil? São os entes federativos Que é a União Os Estados É a divisão administrativa do Brasil O DF E os municípios Os municípios Os municípios inclusive Eles ganharam a emancipação Depois da Constituição de 1988 Então esses entes federativos São todos independentes Cada um no seu papel Cada um tem a sua autonomia Mas o Brasil é soberano A União é soberana O Brasil é soberano Então a República Federativa do Brasil É dividida em entes federativos Que é a União Os Estados DF E municípios Então todos esses entes Têm autonomia Pra escolher seus próprios políticos Administrativamente E financeiramente Então aqui ele vai dizer Que o município Ele integra A República Federativa do Brasil Ele está aqui E do Estado de Minas Gerais Ou seja O município de Conselheiro Lafayette Faz parte do Estado De Minas Gerais Brasil Ele tem autonomia Observe que é autonomia Não é soberania Ele tem autonomia política Ou seja Ele pode escolher Se os próprios políticos Ele não vai precisar Pegar político De outro município Ele pode escolher ali Fazer as eleições Escolher E colocar As pessoas Que foram eleitas Pelo povo Pra governar O município Então eles podem Fazer essa organização Ele tem autonomia Pra fazer isso Ele não precisa De um deputado Lá do Estado De um governador Ele não precisa Ele tem ali O próprio prefeito O próprio vereador Prefeito Pra gerir ali A administração Do município Ele tem também Aqui a autonomia Administrativa Ou seja Ele pode administrar Tanto internamente Quanto externamente Então O prefeito Pode criar Suas secretarias Ele pode administrar Como é que vai ser O regimento interno Como é que vai ser As sessões Os vereadores O presidente Da câmara Pode escolher Como é que vai ser As sessões O prefeito Pode escolher Suas secretarias Seus secretários Ele pode escolher Ele pode escolher Ele pode administrar O próprio município Onde é que serão Os semáforos Onde é que serão As placas de trânsito Como é que vai ser A guarda municipal Então Ela tem autonomia Pra administrar O município Tanto interno Quanto externamente Beleza? E ela tem autonomia Também financeira Ou seja O município Ele pode cobrar O IPTU Ele pode cobrar O ISS Ele pode cobrar Os impostos Assim como ele pode Também pagar Os seus funcionários Os servidores públicos Municipais Então ele tem Essa autonomia Ou seja Ele pode escolher Os políticos Ele pode administrar Tanto interno Quanto externamente E ele pode Também ter ali A sua autonomia Financeira Ele pode fazer O que ele quiser Com o dinheiro Claro que o município Também recebe repasses Do estado Ele recebe Mas esse dinheiro Que ele recebe Ele pode ali Gerir como ele desejar Beleza? O parágrafo único Ele vai dizer Que o município Organiza-se E rege Por essa lei orgânica Claro, né? A lei orgânica É a lei maior do município E demais leis Que adotar Observados os princípios Constitucionais Da república E do estado Ok? Maravilha Artigo 2 Todo poder Do município Emana de quem? Do povo Não emana de político Não emana de governador Não emana de prefeito Emana do povo É o povo que tem o poder E aí esse poder Ele é exercido Por meio de representantes eleitos Que ele vai dizer Que esses representantes É uma forma Indireta De você exercer O seu poder, né? Como povo E ou diretamente Está escrito aqui Diretamente Como é diretamente? Através De É Através de De plebiscito De referendo Iniciativa popular Que a gente vai falar Inclusive aqui, ó A gente vai chegar lá Quando a gente Quando a gente Falar sobre isso daqui Tá? Então o poder Emana do povo Ele vai exercer Por meio de representantes eleitos É uma forma indireta Por que que é indireto? Porque não é direto Né? É simples Você não vai precisar Ir lá O povo não vai precisar Ficar lá dentro Vai É possível Colocar todo mundo Dentro da prefeitura Pra Pra governar O município Não dá Então o que que eles fazem? Ó Você escolhe Os seus políticos E aí a gente Faz Aquilo que você Né? O político Ele vai dar A proposta dele Você escolhe Qual é o melhor político E faz a votação Aí é uma forma indireta De você exercer O seu poder Eu estou pegando O meu poder Estou transferindo Pra uma outra pessoa Pra essa pessoa Exercer o poder Por mim Que são Né? No caso Os É... Políticos, né? Nesse caso Do município Prefeito E vereadores Beleza? E a forma direta A gente vai chegar lá E vai falar Nos termos Das Constituições Federal e Estadual E dessa lei Orgânica Então Ele vai dizer No parágrafo 1 Que o exercício Direto Tá vendo? Do poder Pelo povo No município Se dá na forma Dessa lei orgânica Mediante Plebiscito Plebiscito é assim A lei não foi aprovada ainda É... Vamos supor que... Vou dar um exemplo Bem simples Não foi aprovada A lei Então Você tem um O poder De criar uma lei De vetar uma lei Mesmo Total ou parcial Você tem um poder De É... Exercer Não Criar a lei É iniciativa popular Isso aqui É o plebiscito É quando Antes de criar a lei Eles perguntam Aos eleitores Olha só A guarda municipal Deve andar armada Sim ou não Aí vai ter uma votação De um plebiscito Antes da lei ser criada Tá? A lei não foi aprovada ainda No caso do referendo No caso do referendo A lei já foi aprovada Já passou pelo processo legislativo E já foi aprovada Aí vai perguntar a mesma coisa Não é isso aí Estou te dando um exemplo Existiu ali um referendo Falando sobre O desarmamento No Brasil Há algum tempo atrás Se ia andar desarmado Se não ia Enfim Então Isso aqui A lei já foi aprovada A lei já foi aprovada Aí vai perguntar A mesma coisa Vou usar como exemplo Os guardas municipais Devem andar armados ou não Vai acontecer um referendo Sim ou não Você vai lá Inclusive tem que levar o título Tem que votar Né? Então você está Exercendo o seu poder De forma direta Aí você está escolhendo Iniciativa popular No processo legislativo Também é uma forma De você exercer o seu poder Inclusive a lei de ficha limpa Foi criada por iniciativa popular E aí tem umas regras Né? Vai ter que ter 5% do eleitorado Né? Vai ter que ter ali Uma quantidade de assinaturas Enfim Mas a iniciativa popular É também uma forma Um exercício direto Do poder pelo povo Tá? Participação Em decisão Da administração Pública Né? Então Também É uma forma De É De exercer Né? Aqui esse item Ele está se referindo A possibilidade Da população Participar ativamente Nas decisões Na administração pública Né? Então isso pode ocorrer Por meio de audiências públicas Né? É Consultas Ou fórum Entre Onde o cidadão São convidados Para opinar E debater Sobre políticas públicas Orçamentos Né? Ou outras questões Municipais Por exemplo Antes de aprovar Um plano diretor Da cidade A administração Pode convocar A população Para participar Das audiências Garantindo que o interesse Da comunidade Seja ouvido E ação fiscalizadora Ação fiscalizadora Sobre a administração pública Galera Esse documento aqui Ele é um documento atualizado Eu fiz uma busca No site Da prefeitura Né? E foi extremamente difícil Inclusive Achar esse documento Então esse documento Se você quiser Eu posso mandar ele para você Tá? Ele já vai Inclusive Quando você compra o material Ele já vai Incluído no material Tá? E aí ação fiscalizadora Sobre a administração pública Fechou Beleza Parágrafo 2 O exercício indireto Lembra que eu falei Indireto Do poder pelo povo No município Se dá por representantes Eleitos Ó Tá vendo? Pelo sufragio universal Sufragio universal É o seu direito De votar Né? E pelo voto Direto Direto Porque não existe Intermediador Você pode votar Direto no prefeito Pode votar direto No vereador Que você quer Não precisa Você votar em alguém Que esse alguém Vai escolher É diretão Secreto Você não precisa Falar para quem Você está votando Né? Com um valor Igual para todos Ou seja É O rico Vai votar Tem o mesmo valor De uma pessoa De menos poder Aquisitivo É o mesmo valor Não tem Maior valor Né? Na forma da legislação Federal Por representantes Indicados pela comunidade Nos termos Dessa lei orgânica Fechou? Brasil Parágrafo 3 Na forma da lei É convocado O plebiscito É que ele vai explicar Tudo que eu falei Né? Para que o eleitorado Local se manifeste Sobre questão De grande interesse Da municipalidade Desde que requerida A convocação Pela maioria Da câmara Ou seja Tem que ter A maioria Da câmara Que a gente Vai falar Sobre isso Lá em processo Legislativo Que a maioria Absoluta E maioria Simples A gente vai chegar lá Quando a gente Estudar processo Legislativo Pelo prefeito Tem que ter Tem que ter É requerida Ou seja Você pode revogar A organização Popular Através de Trabalhos Integrados Junto a Entidades Comunitárias Classistas Beneficientes Preservacionistas E outras que representem Setores da comunidade Então o poder público Municipal Vai incentivar E apoiar Essas organizações Populares Né? Essas organizações Comunitárias Né? É... Classistas Beneficientes Beleza? Então ela vai apoiar Essas organizações Populares Artigo terceiro O município Tem os seguintes Objetivos prioritários Lembre esses objetivos Aqui Porque esses objetivos Às vezes A banca pode mudar Alguma coisa Por exemplo Sempre vai começar Com o verbo Tá? Por quê? Porque você vai lembrar Que o objetivo É sempre algo Que você quer fazer Por exemplo Eu estou... Qual é o seu objetivo De vida? Passar Num concurso Né? Casar Trabalhar Né? Viajar Sempre começa Com o verbo Quando você vai falar De algum objetivo Então você lembra Que o que vai começar Sempre com o verbo Mas ela pode mudar Uma coisa ou outra Por exemplo Gerir interesses locais Ela pode trocar Essa palavra aqui Por nacionais Tá? E aí confundi você Eu estou escrevendo No mouse Tá? Nacionais Como o fator essencial De desenvolvimento De desenvolvimento Da comunidade Então presta atenção Nesses locais Aqui Que a banca Pode mudar Alguma coisa Cooperar Com a união E o estado E associar-se A outros municípios Na realização De interesses Comuns Ela pode tirar União e o estado Cooperar E associar-se Com outros municípios Enfim Fica atento Com isso Que a banca Te pega aqui Promover Sempre começando Com o verbo Cooperar Promover De forma integrada O desenvolvimento Social e econômico Da população De sua sede E dos distritos Promover Tá vendo? Planos, programas E projetos de interesse Dos segmentos Mais carentes Da sociedade Estimular E difundir O ensino E a cultura Proteger o patrimônio Cultural e histórico O meio ambiente E combater a poluição Preservar A moralidade Administrativa Então isso aqui São os objetivos Prioritários Tá? Beleza Artigo 4 O município Integrado com a União Os estados E os demais municípios Buscará a concepção Dos objetivos Fundamentais Que preceitua A constituição Federal Choribola O município Asegura No seu território E nos limites De sua competência Os direitos E garantias Fundamentais Que a constituição Da república Confere aos brasileiros Estrangeiros Residentes No país Então o município Tá assegurando aqui No seu território E nos limites De sua competência Os direitos E garantias Fundamentais Que a constituição Confere aos brasileiros E estrangeiros Residentes No seu país Aí a gente vai falar Da organização Político-administrativa Como é que se organiza O município Aí a gente vai aprender Aqui agora No artigo 6 A organização Cidade e município Cidade tem que ter Zona rural E zona urbana Município É a divisão Territorial Tá Mas onde é a cidade Ele está dizendo Que a cidade De conselheiro É a sede Do governo Do município E lhe Dá o nome Ou seja Vou exemplificar Para você entender Aqui nesse mapinha Vamos supor Que isso aqui Seja um mapa De conselheiro Lafayette Pelo amor de Deus Isso aqui Não é um mapa De conselheiro Lafayette Sempre que você Vê no mapa Você vê sempre Uma bola maior Preta Você sempre vê Uma bola maior Preta E escrito O nome da cidade Aqui do lado Vou colocar aqui Abreviado Conselheiro Lafayette Então você sempre vê Essa bola maior No mapa Essa bola maior Significa que Aquele local ali Geralmente É a sede Do município É a cidade Ali Aquele bairro É chamado de cidade É porque se você Se afastar mais Vamos supor Que você esteja aqui Mais longe Daquela bolinha Aqui é o que? Aqui é um bairro Mais afastado Então esse bairro Aqui é a cidade De conselheiro Não Aqui faz parte Do município Mas não é a cidade Então ele chama Esse ponto aqui Da sede do município Onde é a sede Do município? A sede do município É onde fica a prefeitura Onde fica a câmara Dos vereadores Ali é a sede Geralmente é mais Para o centro Da cidade Então Ali é chamado De a sede A sede do município Ela tem categoria De cidade Então a sede Do município Tem categoria De cidade Diferente do distrito O distrito Tem categoria De vila Então Beleza Então aqui A sede Essa sede Aqui É onde fica Geralmente a prefeitura Esse local Aqui é chamado De conselheiro Lafayette Esse local Aqui Essa sede Aqui é a sede É onde a gente Chama assim Às vezes eu vou Lá na cidade Você vai lá na cidade Onde tem Mais perto do centro Onde tem A prefeitura Enfim Tá Então a cidade De conselheiro Lafayette É a sede Do governo Do município E também tem O mesmo nome Do município Tá Então essa parte Aqui é chamada De conselheiro Lafayette E o município Todo também É chamado De conselheiro Lafayette Ok Fechou Os distritos Tem os nomes Das respectivas Sedes Olha a sede Aqui de novo Cuja a categoria De vila Então não confundir O distrito A categoria De vila E a sede A categoria De cidade Ok Fechou Maravilha São poderes Do município Independentes E harmônicos Entre si O legislativo E o executivo Tiago Não tem judiciário É Não tem poder judiciário No município O poder judiciário É do estado Né O poder judiciário É o tribunal De justiça Então não tem Por quê? Porque eles Preferiram Decentralizar O poder Ao invés de ficar Um poder Porque o poder judiciário É o quê? Tem desembargador Juiz Advogado Né É um poder Que requer Muito recurso Tanto financeiro Quanto de pessoas Enfim Então ao invés De ele pegar E colocar Um poder judiciário Em cada município São 5.500 municípios Imagine o custo Que isso seria Para o município Seria um custo Muito alto Então toda vez Que você quiser Entrar na justiça Você tem os fóruns Você tem lá As comarcas Enfim Você pode Entrar com esse Recurso Do tribunal de justiça Ministério público Então você tem lá Esse canal Agora Tudo que é do executivo E do legislativo É tudo voltado Para o município Aí quem vai exercer O poder legislativo? Quem que vai exercer O poder legislativo? É a câmara municipal Inclusive a gente vai falar Isso mais para frente É a câmara Municipal Tá? Quem que Quais são os membros da câmara? A gente vai aprender isso Mas eu só vou falar Só para você entender Quem que são os São os vereadores? Tem quantos vereadores No município? A lei orgânica fala também Quem é o presidente da câmara? Vai ser eleito O presidente da câmara Na mesa diretora Vai ser eleito A gente vai aprender O que é mesa diretora Enfim Então o presidente da câmara Vai gerir ali Os trabalhos internos Como que vai ser organizado As sessões As sessões vão falar Sobre o que? O horário Ele vai gerir ali Ele vai presidenciar Ali a parte interna Da câmara municipal Aí ele vai ser Acompanhado dele Primeiro secretário Segundo secretário E vice-presidente É o presidente Vice-presidente Primeiro secretário Segundo secretário Que a gente vai aprender também Então quem exerce O poder legislativo? Câmara municipal Quem que exerce O poder executivo? É o prefeito O prefeito é o poder executivo Do município Aí a gente vai entender Mais pra frente Quais são as competências Do prefeito O que que ele faz Ele aprova a lei Ele veta a lei Enfim Ele pode exercer Inclusive o papel De lei delegada Que a gente vai falar Lá no processo legislativo Enfim Beleza Então Poder legislativo E poder executivo Aqui tem o mnemônico Que eu criava Eu criava Que era o L e E Só que eu não crio mais Por quê? Porque no próprio nome aqui No próprio nome Legislativo Tem esse L e E aqui Tá vendo? Esse L e E aqui Significa que é Legislativo e Executivo Nunca mais você vai esquecer Tá? Só tem dois A banca vai colocar Legislativo, Executivo Judiciário Legislativo, Executivo E Fundiário Ela vai inventar Um monte de coisa Mas aí você já sabe Agora quem são Legislativo e Executivo Deixa eu colocar Menor aqui Pra ficar centralizado Parágrafo único Ressalvados os casos Previstos nessa lei orgânica É proibido Ou seja É vedado A qualquer dos poderes Delegar atribuições A quem for investido Nas funções De um deles Não poderá Exercer a do outro Ou seja O prefeito Não pode exercer A função do vereador E nem o vereador Pode exercer A função do prefeito Agora existe uma exceção O prefeito Ele pode Inclusive Criar uma lei Ele pode criar uma lei Sem precisar Passar pelo processo Legislativo Porque a Câmara Municipal É o poder Legislativo Que cria as leis Leis delegadas Leis ordinárias Enfim É o poder Legislativo Que cria as leis Que vai passar Por um processo Que processo é esse? A gente vai aprender Sobre isso Mas que processo é esse? Primeiro tem que ter Um coro Um coro É o mínimo De alguma coisa Ou seja Para você jogar futebol Tem que ter 11 de cada lado Então o coro mínimo Vai ser calculado Que a gente vai aprender Lá na frente Quando falar de lei ordinária E lei complementar Então tem que ter um coro Vai passar por uma É Vai passar por uma sessão Vai ter intervalo Vai ter debates Enfim Vai passar por um processo Até criar a lei Até que a lei seja aprovada O prefeito Ele não precisa Em certas situações Que a gente chama De lei delegadas Tá? Isso a gente vai Se aprofundar mais Quando falar de processo Legislativo Só pra falar Bem alto Por alto O prefeito Ele não precisa Passar por esse processo Ele pode pedir autorização A Câmara Municipal E falar Eu vou criar uma lei aqui Beleza? Vou criar essa lei aqui Eu não quero passar por esse processo Eu não quero nada Eu só quero que vocês me autorizem E eu vou lá E... E coloco a lei E promulgo a lei Beleza? Então É isso É uma exceção No caso aqui Eu não posso Colocar Eu não posso trabalhar Eu sendo prefeito Eu não posso realizar Um papel Do... Do poder legislativo Mas eu posso Em uma situação Específica Beleza? São considerados Símbolos do município Isso aqui cai muito em prova Galera Artigo 8 Grava isso Na sua memória Brasão Bandeira E hino E outros definidos Em lei Tá? Então Brasão Eu sempre crio Esse mnemônico aqui H BB Por que HBB? Porque parece HB20 O nome do carro Então é H de hino Brasão E bandeira Só lembra o H Né galera? H Porque BB É bandeira e hino Bandeira e Brasão Então o brasão Geralmente são aqueles Aquele brasão escudo Né? Que fica nos documentos oficiais A bandeira Ela vai representar Ali as cores Vai representar A cultura do local Né? Então as cores Vai representar A cultura do local E o hino também Vai As letras do hino Vai apresentar ali Alguma Algum acontecimento histórico Alguma coisa Referente a cultura do local Beleza? Parágrafo único É considerado Data cívica O dia do município Comemorado anualmente Em 19 de setembro Isso aqui já pode ser Uma questão de prova Tá galera? É considerado Data cívica O dia do município Quanto é o dia do município? Quanto é? Qual é o dia do município? 19 de setembro Ok? Artigo 9 A lei municipal Poderá instituir A administração Distrital e regional De acordo com o princípio Da descentralização Administrativa Tá? Choribola Artigo 10 A incorporação A fusão E o desmembramento Do município Só serão possíveis Se for preservada A continuidade E a unidade histórico Cultural do ambiente Urbano Fazendo-se por essa Lei estadual Respeitados os demais Requisitos previstos Em lei Complementar a estadual E dependerão De consulta prévia Mediante plebiscito A toda a população Do município Então ele tá dizendo Que a incorporação A fusão E o desmembramento Do município Só pode ser feito Se for preservada A continuidade E a unidade Histórico-cultural Então o município Ele pode se incorporar Em outro Ele pode se fundir Em outro Ele pode se desmembrar Também Eu nunca vi isso acontecer O município Se desmembrar Teve até um cidadão E queria que o município Fosse um país E desmembrar Ele Do Brasil E foi uma confusão E não foi Permitido isso Mas é através De um plebiscito Tá? Plebiscito é aquele Quando a lei Já foi aprovada Desculpa Quando antes da lei Se aprovada Então vai acontecer Um plebiscito O povo vai votar Pra ver se acontece Aquilo ali Tá? Beleza Aqui a gente vai deixar Pra próxima aula Que a gente vai falar Da competência do município Que a gente vai falar Da competência privativa Que são muitos incisos Aqui, ó É bastante coisa E aí eu vou te passar Um bizu Que você vai conseguir Lembrar tudo isso daqui Aí a gente vai falar Da competência privativa Da competência comum E Da competência suplementar Que não tem Beleza Ótimo Mas isso aqui é um assunto Muito, muito, muito Cobrado em prova Tá? Eu vou te passar Algumas dicas Que você vai conseguir Discernir O que é só do município Que é privativo do município E o que é comum Comum é quando envolve A União O Estado E os municípios Tá? Então se vocês quiserem Uma aula 2 Deixa aqui embaixo Hashtag Aula 2 E aí a gente Coloca pra vocês aí Essa aula 2 Lembrando que a gente Vai colocar aqui Pra compra 50 questões Da lei orgânica E 50 questões Do estatuto do servidor Tá? Isso aqui vai estar disponível Através do link Que a gente vai deixar Aqui embaixo Da Hotmart Se você quiser Solicitar as questões Ah Tiago Eu quero português Matemática Raciocínio lógico Informática O nosso WhatsApp Vai ficar aqui embaixo Também É só você clicar no link Vai direto pro meu WhatsApp Você faz o pedido A gente vai verificar A viabilidade Se há a possibilidade De fazer Esse pacote E aí a gente vai falando Pra você O que é que é viável O que é que não é Te passa o preço E a gente fecha Um pacote legal Tá bom? Então Obrigado pela atenção De todos Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Aquele abraço E tchau 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 Tchau